O modelo do distanciamento controlado, ele analisa 11 indicadores. Nós temos alguns indicadores que reúnem a análise da propagação do vírus, o número de internações por Covid, internações em leitos clínicos, leitos de UTI, internações por síndromes respiratórias agudas graves, os óbitos, enfim, e um conjunto de quatro indicadores que analisa a capacidade hospitalar. Essa capacidade hospitalar da região, ela fica aumentada. Na medida que ela aumenta, essa capacidade diminui o risco de deixar alguém sem atendimento. Então esses indicadores são diretamente impactados e isso ajuda também na análise do risco da região, que é o que o modelo do distanciamento controlado se propõe a identificar. O risco de contágio, pelo que está se observando de expansão de casos, de internações, e o risco de falta de atendimento por conta de possibilidade de colapso do sistema hospitalar. Então quando a gente aumenta a nossa estrutura hospitalar, a gente está diminuindo esse risco e consequentemente o distanciamento é impactado também positivamente. Mas aí, como eu disse, depende da análise dos outros indicadores. Esse é um dos indicadores, entre tantos outros, que são analisados para que a gente possa apresentar à população de forma clara qual é o nível de risco de cada uma das regiões e esses leitos se propõem a diminuir riscos para a nossa população aqui do Litoral Norte e todos aqueles que estiverem aqui nesse período. Governador Eduardo Leite, foi inclusive solicitado para o senhor durante a cerimônia a manutenção desses 10 novos leitos aqui para a região. Já são outros 10, ao total são 20. É possível essa manutenção após a pandemia? Eu não sei ainda mensurar quantos dos leitos ficarão, mas certamente ficará um legado. Nós aumentamos de 933 leitos que o estado tinha de UTI e do SUS antes da pandemia para mais de 2 mil leitos aqui no estado agora de UTI e do SUS. Nesse momento excepcional, esses leitos têm garantido que ninguém ficasse sem atendimento. A gente tem toda a demanda normal que se tinha de atendimentos para a população, mais uma demanda extra aí só neste momento no estado. Cerca de 900 pessoas estão internadas em leitos de UTI por casos confirmados ou suspeitos de Covid. Então vejam que quase que toda a nossa capacidade anterior de 933 leitos já está demandada só por Covid, fora todo o atendimento normal de politraumatizados por acidentes ou outras doenças que demandem leitos de UTI. Então se fez necessária essa expansão mais forte agora. Depois do quadro da pandemia nós vamos analisar as demandas regionais e a capacidade financeira também para o financiamento, porque leito de UTI não é apenas a cama e o equipamento, é muito mais do que isso, é toda a estrutura de recursos humanos, de insumos necessários para a garantia do atendimento através desses leitos. Então tem toda uma lógica de financiamento que precisa ser observada para dar a condição de sustentabilidade, de sustentar economicamente, financeiramente, esses leitos. Certamente ficará um legado. Eu não sei assegurar ainda qual o número que em cada região ficará, mas eu tenho certeza que a região aqui do litoral vai ser certamente uma das beneficiadas com um grande legado a partir do que se viabilizou através do Covid em termos de estrutura hospitalar. Ninguém tem mais perguntas? Posso fazer mais uma então, governador? Perfeito, última pergunta. Só para também tranquilizar a população, porque embora a gente sempre comemore a inauguração de novos leitos de UTI, mas acho que a grande expectativa gira ainda em torno em relação à vacina. Como é que o governo do Estado se prepara para isso? Nós temos já seringas agulhadas em estoque, 6 milhões de seringas. O Estado acabou de fazer um pregão para aquisição de outras 10 milhões de seringas agulhadas, garantindo toda a estrutura e tenha logística, expertise, se prepara em contato com o Ministério da Saúde, a nossa secretaria, liderada pela secretária Arita Bergman, para que toda essa logística esteja ajustada. Temos a expectativa de que na próxima semana, talvez na terça-feira, haja o anúncio por parte do Ministério da Saúde do cronograma, do calendário fechado, para o programa de imunização, a partir daquilo que eles já têm contratado, do que começará a chegar no Brasil, das doses para a vacinação do coronavírus. A expectativa é positiva, mas é importante deixar claro para a população que esse programa de imunização leva tempo. Ele terá as faixas prioritárias nos primeiros momentos e isso demanda com que todos mantenham os cuidados, porque levará tempo para que a população toda esteja imunizada e com a imunização da população, tenhamos efetivamente a redução da circulação do vírus. É importante também conscientizar a população de que nós acreditamos na ciência, nos pesquisadores que temos, nas instituições que temos. Como falei, o Brasil tem um programa consistente de imunização. Há quase 50 anos, institutos renomados como o Fiocruz, como o Instituto Butantan, participando com pesquisadores reconhecidos nessas pesquisas dessas vacinas. Elas são seguras e, por isso, nós desejamos que o maior número de pessoas possa se vacinar e, assim, ajudar a reduzir a circulação do vírus, para que nós possamos poupar vidas e retomar mais rapidamente a nossa economia, que está impactando também na vida das pessoas. Obrigado. Obrigado.